Qual é o sol, qual é o sol? Qual é o sol, qual é o sol? Quando Deus reche na terra Qual é o sol, qual é o sol? Este é o sol Pra viver, pra ter uma porta Pra viver, pra ter uma porta Este é o sol Pra viver, pra ter uma porta Pra viver, pra ter uma porta Este é o sol Pra viver, pra ter uma porta Pra que Deus fazer a porta Esse é a dor Pra que Deus fazer a porta Pra que Deus fazer a porta Pra que Deus fazer a porta Deixe este lugar, deixe este lugar Apareça que o Teu nome esteja Vem me sentirá, vem me sentirá Apareça que o Teu nome esteja Deixe este lugar, deixe este lugar Apareça que o Teu nome esteja Vem me sentirá Vem me sentirá Amém. 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 Amém.